Aí numa ação com o STTR Afuá, dentro do Parque do Afuá, na área do Rio Preto, já na saída lá do seu antenor Guedes, da família Pedrada, na congregação Nova Aliança, foram as ações do sindicato STTR Afuá, que repleta de êxito, assistência social, verificação de pressão arterial, recadastramento dos trabalhadores, trabalhadoras, pelo STTR Afuá, ainda na presidência do amigo Erivelto Miranda, do STTR Afuá, mostrando um pouco de como é também, vocês estão vendo aí imagens, olha aí a vida, como é que as casas dos ribeirinhos, maré cheia, maré pré-mar, as casas deles são bem na mar, aí é o investimento deles, aí a floresta é verde, mas a maior parte dessas árvores em que vocês estão vendo, são de árvores de açaí, e antes, até a década de 80, o que vocês viam eram árvores de madeiras de lei, a gente pode ver aí cenas, imagens da voadeira do amigo Erivelto, Miranda, aliás não, essa daí não é a voadeira do Erivelto Miranda, essa daí é a do Sandro, do vereador Sandro, ele aí, um dos diretores do STTR Afuá, que chegou até nós desesperado, também estava no que aconteceu no incidente, que foi o seguinte, na saída deles lá da família do seu Valdenor Guedes, eles estavam, olha aí, ele desesperado, pedindo para que o barco parasse, e o pessoal não estava compreendendo, ele também se queimou todinho, então explicando para vocês que foi o seguinte, o pessoal estava abastecendo a voadeira, a voadeira Erivelto Miranda e alguns diretores do sindicato STTR Afuá, após eles abastecerem a voadeira, a voadeira é movida a gasolina, tentaram ligar a voadeira e deu aquilo, deu o alarme, deu o centeio, aquela faíscazinha, e com essa faísca, a gente está vendo aí o seu Manuel Maria, também foi um dos fundadores, é um dos fundadores do STTR Afuá, seu Manuel Maria, ele é lá do Vieirinha, há imagens aí mostrando, ainda estamos no Rio Preto, dentro do parque do Afuá, o parque é estadual, vocês podem ver o pessoal queimando aí, os tarugos velhos, aí sim, quando eles terminaram de abastecer, ligaram, tentaram ligar a voadeira, deu o centeio, faísca, e a voadeira explodiu, levaram muita sorte em terem sobrevividos, muitos deles, jalesos, tontos, caíram na água e outros mesmo pularam na água, em razão que quando explodiu a lava, o fogo, o tanque está cheio, repleto de gasolina, inflamável, explodiu, uns caíram desmaiados na água e outros pularam, porque era, entendeu, para ver se parava, minimizava a dor que eles estavam sentindo no corpo, em razão do corpo deles estarem em chamas, né, foi isso que ajudou, correto? E foram atendidos com urgência na própria vila lá do seu antenor, antenor Guedes, aí nós já estamos voltando para a vila, para socorrer já na velocidade máxima que a gente pode ir do barco, para todo mundo desesperado, preocupado, pensando até no pior. Apesar do que o rapaz que veio nos informar disse que, graças a Deus, até onde ele sabia, todos, não houve nenhuma vítima fatal, não houve nenhum acidente fatal, graças a Deus, com morte. Aí, no caso, o que nós fomos fazer aí foi a ação do STTR Afuá, fomos cobrir, fomos convidados aqui da Ecoarte e Arte TV para fazer a matéria, fazer a reportagem, e nós fomos até lá para dar o apoio. Arte TV, live, TV e internet, YouTube e Facebook. Se salvaram porque pularam na água, não foi? Não foi. Nossa, se eu não tivesse pulado... Os outros dois estavam a uma certa distância. Era só os três na voadeira, era? Não, estava eu, o Sandro... Ah, você estava também. Sim, aí ele foi tentar... Ele foi tentar, ele foi pegar a bateria, abastecer, enquanto ele estava abastecendo... Aí deu aquela explosão. Aí deu a explosão. Mas vocês notaram, aí foi rápida a ação de pular na água. Nossa, eu nem queria imaginar. Eu nem queria. Se vocês não pulam na água, né? Nós explosão pegava, gente, todinho. Foi uma cena muito, muito... E foi em frente àquela casa lá de dois andares? Foi acima da casa. Acima da casa um pouco. Não, a voadeira nós íamos daqui pra lá. Na hora que nós íamos, o Rabeta passou ao nosso lado e pediu que a gente levasse o pessoal pra lá. Não sei. Não aguentava o Rabeta muito cheio. Aproveitou pra abastecer a dada, né? Com o motor ligado, né? O pessoal do Rabeta já estava com a gente. Não, o motor ligado não estava, tudo desligado. Estava tudo desligado? E mesmo assim, explodiu. Porque foi a bateria que deu o circuito. O circuito tem a bateria farisca. Na bateria farisca. É, a faísca, é essa. E aí, causa em si. Não, meu amigo. Aí ele, o Francisco Trindade, o nosso amigo Chicão, está contando que uma certa vez de noite, a lancha que eles vinham atravessando a Bahia, a balsa pegou de jeito, né? Pelo fato de estar escuro, né? De noite, o pessoal da balsa parece que não viram eles. Eles vinham numa lancha atravessando a Bahia e a balsa pegou e passou por cima da lanchinha deles. E aí, a balsa pegou e passou por cima da lanchinha deles.